O Only One University Challenge já tem a sua equipe campeã. A UFC Carfare de São Paulo venceu a Minerva Esporte do Rio de Janeiro na finalíssima realizada no último domingo. A grande vencedora, além de levar um kit da HyperX com teclado e mouse, faturou o título inédito no Brasil. A UFC Carfare garantiu vaga na final depois de vencer a INTZ na primeira semifinal. Já a Minerva Esporte venceu a Unicamp Tritons na outra semifinal, o que garantiu a equipe do Rio de Janeiro a vaga na final. Só que na final, quem levou a melhor foi o time de São Paulo, que acabou vencendo a Minerva pelo placar de duas partidas a um. E, como eu já disse, faturou esse primeiro título inédito aqui no Brasil. A gente aproveita para agradecer todas as equipes que participaram do torneio e também os jogadores que, das suas casas, no conforto do seu lar, participaram de forma online e fizeram com que essa primeira competição já se tornasse histórica dentro do cenário nacional. E convido você a seguir a Only One lá no Instagram para ficar por dentro de futuras competições e também, quem sabe, até participar de outros torneios. Além, é claro, de se inscrever aqui no Gamer, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos games.